Música E a Comissão de Saúde aqui da Câmara de Campinas recebeu o Fundo Municipal para a Prestação de Contas do Primeiro Quadrimestre de 2016. Confira. O vereador Gilberto Vermelho do PSDB presidiu a audiência pública onde a Secretaria Municipal de Saúde prestou contas do primeiro quadrimestre de 2016, ou seja, um balanço da pasta durante os meses de janeiro a abril. O total arrecadado nesse período, segundo o secretário de Saúde, Cármino de Souza, foi de quase 1 bilhão e 200 milhões de reais. Entre as novidades do semestre anunciado pelo secretário e pelo Fundo Municipal de Saúde, está a criação do primeiro hospital odontológico de Campinas, no posto de atendimento do distrito do Campo Grande, que contará com três dentistas e funcionará diariamente das quatro da tarde às dez da noite. Isso é uma novidade na área de saúde bucal, era uma coisa que os usuários do SUS não tinham uma dor de dente, a sexta-feira tinha que ficar com ela até segunda-feira, até ter a oportunidade de chegar num dos nossos dentistas. Então, nós estamos abrindo, ficou muito bonito lá, aliás, o Campo Grande inteiro está muito bonito, mas essa é uma unidade nova, é uma novidade e lá no Campo Grande também a gente provavelmente vai implantar, espero que não tenhamos mais epidemia de dengue, mas a ideia é ter um pequeno laboratório também para atender eventuais demandas em períodos de epidemia. Cármino informou que a crise econômica nacional afetou a pasta da saúde. Nós temos que, dentro de um momento de extrema gravidade, ver no que é que nós podemos economizar. É uma equação muito difícil, porque o que tem acontecido na saúde é o inverso, nós estamos prestando mais serviços. Os planos de saúde estão perdendo, as pessoas estão perdendo os seus planos de saúde e estão migrando para o SUS. Esse primeiro relatório de gestão que nós apresentamos já mostra de maneira inequívoca que nós aumentamos em 25% os gastos, por exemplo, com materiais, com remédios, insumos e assim por diante. Isso é aumento de prestação de serviços. Então, a nossa equação é como aumentar serviços gastando menos. O presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara, o vereador Gilberto Vermelho, ficou satisfeito com a reunião. Eu estive analisando os anos anteriores. Nos primeiros quadrimestres, tem um investimento em torno de 19% a 20% do recurso da saúde. Esse ano, nós já investimos mais de 25%. Estamos no primeiro quadrimestre, então nós temos um desafio, nós temos mais três quadrimestres e nós precisamos encaixar tudo isso dentro do orçamento da saúde. Essa foi a última reunião da Comissão de Saúde, cujos trabalhos retornam em agosto por conta do recesso. A comissão prestou, com certeza, um grande trabalho na qualidade de presidente. Quero agradecer aos demais membros que a gente tem procurado exaustivamente contribuir com a área da saúde da cidade de Campinas. Eu acho que nós temos conquistado isso com vários ganhos. Um exemplo de duas questões importantes. Primeiramente, a instalação do ponto eletrônico no Mário Gat, que é o início de uma reestruturação na rede de saúde. A reestruturação, de fato, é onde nós conseguimos fazer e votar um projeto aqui nesta casa, reconhecendo as coordenadoras dos módulos de saúde. Eram mais de 26 centros de saúde que não tinham reconhecimento das coordenadoras. Esta casa também aprovou o trabalho da comissão. Então, nós estamos contribuindo e fazendo jus àquilo que nós merecemos.